Ih, fofoca! Fofoca! Os dois ratão bonitos, cara! Caraca! O inimigo sou um mitelo, véi! Mas tão brigando, com certeza! Eu não vou falar com o áudio, cara! Vai ser muito bom! Você é o ancião! Você é o ancião! Você é o ancião! Bate, bate! 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 Você é o ancião! Você é o ancião! Você é o ancião, você é o ancião, seu padre! Bate! Bate! Bate, seu pai! É, seu pai! Meu irmão, tá precisando dar um giro nessa cozinha aí, porque, olha, eles tão entrando e saindo aí pra aquele telhado. E a briga, cara, ficou muito bom essa montagem, cara. Não, na boa, quem fez isso merece um prêmio, meu irmão. Porque, cara, combinou direitinho com os ratão bregando, cara. E só bitelão, meu irmão. E é briga mesmo, dá pra ver até pelos pelos arrepiados, cara. Mas, olha, eu sugiro que o que for consumir, olhar bastante antes. Porque, com certeza, eles já arrueram um saco de arroz, já arrueram o legume que tiver ali na passeária em cima do prato. Cara, faz a festa, né? Olha, os roedores, meu irmão, são sinistros pra caraca.